Vamos continuar falando sobre nossas eleições de 2016? Chega mais, Jéssica Tábuas, pra falar com a gente. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Casagrande. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Você parou uma matéria hoje pra falar de redes sociais, é isso? Exatamente, viu, Casagrande. Olha, as redes sociais têm sido invadidas por políticos e isso tem virado alvo de ações judiciais na justiça eleitoral, viu? Mas você sabe, será que você aí de casa sabe o que pode e o que não pode nas propagandas pela internet? É o que a gente vê agora na reportagem. De quatro em quatro anos, lá estão eles invadindo espaços públicos e agora, com as mudanças nas leis eleitorais de propaganda, principalmente a internet. Eu acho desnecessário, né, porque já tem as propagandas eleitorais, eles já entregam panfletos, a gente já conhece os políticos. Principalmente de vereador. Vereador que você nem conhece, não tem nem nome, não tem nada e me mandam várias. Fabrício já não aguenta mais tanto político fazendo campanha na internet e mandando solicitações de amizade. Foram tantas que ele já contabiliza. Ao todo, eu já recebi mais ou menos um pouquinho mais de 60, 70 solicitações. Hoje mesmo, saindo de casa, eu tive mais ou menos umas quatro ou cinco que eu tive que bloquear. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, as redes sociais são o principal alvo de ações na justiça eleitoral para remover esse tipo de conteúdo. Por isso, é preciso saber o que não pode no momento de fazer alguma propaganda política. É proibido. Veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Veiculação de propaganda eleitoral, mesmo que gratuitamente, em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Venda de cadastro de endereços eletrônicos. Realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário. Atribuição indevida de autoria a terceiro, inclusive de candidato ou partido político. Post patrocinado nas redes sociais também não é permitido, assim como qualquer propaganda paga nessas eleições. É permitido a manifestação civilizada e normal do seu voto através das redes sociais, que é o que mais tem atingido a campanha eleitoral. E você não pode usar as suas redes para ofender, para propagar mentiras a respeito de determinados candidatos. As pessoas que perceberem algum candidato agindo fora da lei na internet devem denunciar. A principal medida é determinar que a propaganda seja retirada de imediato para que cesse o dano ao candidato prejudicado e ele pode sofrer multa de valor variável, conforme o caso. Informações importantes para você aí de casa, né? Bom, as denúncias podem ser feitas nos cartórios eleitorais no site do Tribunal Regional Eleitoral, que é o www.tre-sp.jus.br ou ainda no Ministério Público Eleitoral.